Olá, meu nome é Graziela Strait, tenho 24 anos, sou diplomata da turma de 2018 e atualmente sou aluna do Instituto Rio Branco. Eu sou natural de Porto Velho, Rondônia, eu me preparei por dois anos para o concurso de missão carreira de diplomata, sou cotista e fui bolsista do programa de ação afirmativa do Instituto Rio Branco e eu gostaria de fazer um convite a todas as mulheres que pensam e que pretendem emprestar o concurso do CACB que não desistam, é uma tarefa difícil, é um processo árduo, mas é muito recompensador e nós precisamos de muito mais mulheres no Ministério das Ações Exteriores.